Se P, Q e R são proposições simples e verdadeiras, então o valor lógico de não P ou Q se e somente se não R é. Então, ele me dá aqui três proposições, garante que elas são simples e verdadeiras, quer saber o valor lógico de uma proposição composta formada por elas. Só que aqui eu vou ter um O, que é a nossa disjunção, e aqui eu vou ter um SE e somente SE. SE e somente SE, que é um bicondicional. Então, por onde é que eu começo a minha resolução? Analisando as alternativas. Eu só posso ter duas possibilidades de resposta. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então, essas três aqui já estão fora. Agora eu vou montar a tabela verdade do O e a tabela verdade do SE e somente SE, no caso, o bicondicional. Colocamos aqui duas proposições quaisquer. Essas proposições não são as que ele está me dando, é só para a gente montar a tabela verdade. Então, P ou Q. Aqui, SE, P, P, SE e somente SE, Q. Colocamos aqui as possibilidades de valores lógicos entre duas proposições. E aí montamos a tabela verdade. A tabela verdade do O só será falso quando ambas forem falsas. O restante é verdadeiro. A tabela verdade do bicondicional será verdadeiro quando ambos os valores lógicos forem iguais. No caso aqui, a proposição P e Q têm o mesmo valor, que são verdadeiras. Então, o resultado é verdadeiro. Aqui nessa linha elas são falsas. O resultado também é verdadeiro. E aqui, essas outras duas linhas ficam falsas. Com as tabelas verdades feitas, a gente faz a aplicação. A aplicação consiste em a gente usar apenas os valores lógicos. Não se preocupe com as letras. Se preocupe com o valor lógico. Então, aqui dentro você vai colocar não verdadeiro ou verdadeiro. E aqui a gente coloca o bicondicional não verdadeiro. Porque ele coloca que todas são verdadeiras. Então, agora a gente faz as negações. Falso ou verdadeiro. SE e somente SE, FALSO. O FALSO ou verdadeiro, agora eu vou usar apenas o conectivo. O OU entre duas proposições, onde um é falso e a outra é verdadeira, gera um resultado lógico verdadeiro. Então, isso é o que importa para mim. Aqui fica verdadeiro. SE e somente SE, FALSO. Aí eu vou vir aqui, verdadeiro e falsa. Agora eu estou olhando para o bicondicional. Resultado lógico, FALSO. Então, a alternativa correta nessa questão se encontra aqui na letra C. Se P e Q são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico de não P ou Q será. Então, temos aqui duas proposições que são verdadeiras. Aí coloca-se aqui embaixo mesmo. NÃO, VERDADEIRO ou VERDADEIRO, certo? A negação de uma proposição verdadeira vai torná-la FALSA. FALSO ou VERDADEIRO. Caso eu não lembre aqui qual é o resultado lógico dessa disjunção, nós temos aqui um OU, eu monto a tabela verdade e depois eu observo. Então, colocamos aqui duas proposições quaisquer. Fazemos o OU entre essas duas proposições. VERDADEIRO com VERDADEIRO vai dar VERDADEIRO. VERDADEIRO com FALSO vai ficar VERDADEIRO. E FALSO com VERDADEIRO, que é o que nós temos, vai ficar VERDADEIRO. A única linha que vai ficar FALSA é quando eu tenho ambas as proposições FALSA. Aí o resultado lógico é FALSO. Então, nesse caso, o resultado lógico dessa proposição aqui vai ser VERDADEIRO. O que eu tenho que lembrar? Caso eu já tenha habilidade, não precise mais fazer a tabela verdade. Eu aplico direto, lembrando o seguinte, quando eu tenho uma disjunção, que é o OU, se um dos dois ou ambos forem verdadeiros, o resultado lógico é VERDADEIRO. E nesse tipo de questão, que coloca aqui cinco alternativas e pede valor lógico, só teríamos aqui essas duas possibilidades. O resultado ou seria FALSO ou seria VERDADEIRO, incerto, contraditório, impossível de saber, já estão errados. Nesse caso, quando a gente aplica, o resultado lógico é VERDADEIRO. A alternativa correta na questão se encontra na letra B. Considere as proposições a seguir. É correto concluir que? Então, nesse caso, ele está me dando algumas proposições compostas, certo? Vou identificar aqui os conectivos dessas proposições para a gente poder começar. Eu tenho aqui uma conjunção, uma disjunção, que é o OU, e tenho aqui um condicional, que é o SIENTAM. Então, a gente vai começar fazendo a tabela verdade desses três tipos de proposições para depois a gente fazer a parte matemática e a aplicação. Então, colocamos aqui duas proposições. Vamos fazer a conjunção entre elas, que é o I. Vamos fazer a disjunção, que é o OU, e vamos fazer também o condicional, que é o SIENTAM. Então, coloco aqui VERDADEIRO, 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 FALSO, FALSO, VERDADEIRO, e aqui FALSO, FALSO. Resultado lógico é que na minha conjunção, só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras, o restante das situações será FALSO. Coloco aqui FALSO. Na disjunção, que é o nosso OU, só temos uma linha falsa, que é a última, e as demais são verdadeiras. E no condicional, apenas a segunda linha é FALSA. O restante dos casos é verdadeiro. Feita a tabela verdade, agora a gente vai fazer os cálculos para poder verificar quando eu tenho proposições verdadeiras e quando eu tenho proposições falsas. O primeiro cálculo que eu vou fazer aqui é 30% de 120. Como que eu calculo 30% de 120? 30 sobre 100, que multiplica 120. 0 vai com 0, 0 vai com 0, 3 vezes 12, 36. Então, quando ele diz para mim que 30% de 120 é igual a 36, que isso aqui é verdadeiro. Então, por enquanto, eu tenho o verdadeiro. Vou colocar aqui do lado, o verdadeiro. E agora eu vou calcular 25% de 140. 25 sobre 100, que multiplica 140. Então, 0 vai com 0. Aí eu vou fazer o seguinte, eu posso pegar esses valores aqui e simplificar. 25 e 10 eu posso simplificar por 5. 25 por 5 dá 5, e 10 por 5 dá 2. E repito aqui o 14. 14 por 2 dá 7. Então, eu tenho 5 vezes 7. E 5 vezes 7, 35. Olha só quanto é que ele está dizendo aqui que vai dar. 36. Então, isso aqui é falso. Então, eu vou ter verdadeiro e falso. Presta atenção, o resultado lógico disso aqui é verdadeiro. O resultado lógico disso aqui também foi calculado, só que não deu verdadeiro, deu falso. Aí eu vou olhar lá na minha tabelinha do i. Olha só. Eu vou ter verdadeiro e falso, só que eu tenho uma conjunção, eu tenho um i. Qual que é o resultado lógico? Falso. Então, eu volto lá e coloco esse valor lógico. Voltando aqui, isso aqui vai ser igual a falso. Agora, eu vou ter o ou. O ou, eu tenho aqui 30% de 120 igual a 36. Isso aqui é verdadeiro. Só que agora eu tenho um ou. Ou, 25% de 140. Quanto é que dá? Dá 36? Não. É falso. Só que dessa vez eu não tenho um i. Eu tenho um ou. E se a gente olhar lá no ou, olha só o que acontece. Verdadeiro e falso. Quando eu tenho um ou, quando eu tenho uma disjunção, gera um resultado lógico verdadeiro. E aí eu vou colocar aqui, verdadeiro. Tudo bem. E o próximo, eu vou ter aqui um sim, então. Um sim, então. Sendo que essa parte aqui do meu sim, então, é falsa. Certo? No meu condicional. E essa parte aqui é verdadeiro. Volto lá da minha tabelinha verdade. Falso e verdadeiro do meu condicional. Vai gerar para mim um resultado lógico verdadeiro. Anoto essa informação. Agora eu tenho falso, verdadeiro e verdadeiro. E agora eu consigo analisar as alternativas. É correto concluir que apenas a proposição 1 é verdadeira? Não. A proposição 1 é falsa. Está fora. Apenas a proposição 2 é verdadeira? Está fora. Porque eu tenho 2 e 3. Apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras. Achei a minha alternativa correta. Todas são verdadeiras e está errada. E nenhuma é verdadeira e também está errada. Então, letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Se P, Q e não R são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico é D. E aqui ele me dá uma proposição composta para a gente descobrir qual é o valor lógico. Que cara, como ele está pedindo valor lógico, só pode ser verdadeiro ou falso. Essas três aqui já estão fora. E agora, como é que eu faço para resolver a questão? Eu vou voltar aqui na minha proposição composta. Vou identificar quais são os conectivos que eu tenho. Eu tenho aqui uma conjunção, que é o I. Eu tenho aqui uma disjunção, que é o O. E eu tenho um condicional, que é um C então. E aí eu vou montar a tabela verdade desses três tipos de conectivos. Então, colocamos aqui duas proposições quaisquer. Vamos fazer o I entre elas. Vamos fazer o O. E vamos fazer aqui o C então. Certo? Rapidinho você monta a tabela. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com falso. Falso com verdadeiro. E falso com falso. Resultados lógicos, tá? Na minha conjunção, que é o I, eu vou ter verdadeiro só quando ambos forem verdadeiro. O restante vai ser falso. Na minha disjunção, que é o O, eu só vou ter uma linha falsa, que é essa última. O restante vai ser verdadeiro. E no meu C então, C então, eu vou ter apenas a segunda linha falsa. Que é quando eu tenho verdadeiro e falso, o resultado é falso. Nos demais casos, vai ser verdadeiro. Note que eu gastei em torno aqui de um minuto para fazer isso aqui. Um a dois minutinhos. Vale muito a pena fazer a tabela para depois aplicar. Vai ficar muito mais fácil encontrar a resposta. Agora, a gente vai aplicar, fazer a aplicação. Como é a aplicação? No lugar de colocar aqui a letra, né? Que representa a proposição, você coloca o valor lógico. Então, eu vou ter aqui, ó. Não P. Como ele falou para mim que é a proposição P. Olha só. P, E e não R. São proposições verdadeiras? Então, coloca aqui do lado, ó. P é uma proposição verdadeira. Q é uma proposição verdadeira. E não R também é verdadeiro. E aí, eu faço as negações. A negação de P. Não P vai ser uma proposição falsa. Não Q vai ser uma proposição falsa. E a proposição R, já que ele me deu não R, então, a proposição R vai ser, aqui no caso, falsa, né? Vamos colocar aqui certinho. Se ele disse para mim que a negação da proposição R é verdadeira, significa que a proposição R é uma proposição falsa. E o que a gente vai colocar aqui, o que a gente vai colocar dentro do parênteses para poder chegar ao resultado, já vai ser a própria negação. Então, se eu colocar aqui a negação de P, eu vou colocar falso. Se eu colocar a negação de Q, eu vou colocar também falso. Negação da proposição Q. Vou colocar a proposição R, que é falsa. E vou colocar novamente não P. Então, presta bastante atenção nesse detalhe, que eu já vou colocar direto. Negação da proposição P. Vou vir aqui e vou buscar. F. Coloquei. Vou fazer a conjunção com quem? Com a negação da proposição Q, que também é falso. Beleza. Agora, eu vou fazer um condicional. Esse condicional eu vou fazer com R, que também é uma proposição falsa. Só que ela está fazendo aqui uma disjunção com não P. Então, olha só o que nós temos aqui. Falso e falso. Falso e falso aqui na minha conjunção gera um resultado lógico falso. Falso ou falso, que é justamente essa tabela verdade, também gera um resultado lógico falso. E agora eu vou estar utilizando aqui o condicional. Entre duas proposições que são falsas, que gera um resultado lógico verdadeiro. Feito isso, voltamos nas alternativas e marcamos a opção correta, que está aqui na letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Sejam P e R duas proposições verdadeiras e Q é uma proposição falsa. Qual o valor lógico da proposição abaixo? Então, questão de pedir o valor lógico, só pode ser uma dessas duas aqui. Ou vai ser falso ou vai ser verdadeiro. O restante a gente já pode eliminar de cara. E o processo aqui é bem simples. Você vai identificar quais são os conectivos que você tem dentro da proposição composta. No caso, aparece aqui uma condicional, o sim então, duas vezes. Aparece aqui uma conjunção e aparece um bicondicional, que é o sim e somente sim. Agora o processo vai ser fazer a tabela verdade desses três tipos de conectivos e depois voltar aplicando. Então, montamos aqui duas proposições quaisquer. Vamos fazer a conjunção entre elas. Vamos fazer o condicional e vamos fazer também o bicondicional. Montou isso aqui, fica bem facinho a questão. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Mesmo que você tenha bastante habilidade em lembrar as tabelas verdade, é interessante fazer esse processo, montar as tabelas e depois fazer a aplicação. A chance de errar é bem menor. Então, eu vou ter aqui verdadeiro, falso, falso e falso. No meu i só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Aqui eu vou ter o sim então. O sim então. No meu sim então, aqui na minha condicional, eu só vou ter o resultado lógico falso nessa segunda linha. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Nos demais casos, o resultado lógico é verdadeiro. E no meu bicondicional, que é o se e somente se, somente se, eu vou ter o seguinte. Quando as proposições tiverem o mesmo valor lógico, o resultado vai ser verdadeiro. Então, eu vou ter essas duas linhas verdadeiras e essas duas aqui serão falsas. Agora, eu vou voltar fazendo a aplicação. Olha só como é que vai ficar tranquilo. Ele falou para mim quais são os valores lógicos e agora eu vou colocar os valores lógicos. Então, eu vou abrir aqui o cochetes, vou abrir aqui o parênteses. Ele coloca para mim que P e R são duas proposições verdadeiras. Então, eu vou colocar aqui do lado para a gente ir buscando sempre esse valor. P e R são duas proposições que são verdadeiras. e a proposição Q é uma proposição que é falsa. Tudo bem. Vamos fazer aqui do lado também o seguinte. A negação da proposição P, a negação da proposição R e a negação da proposição Q. Negação de P é falso, negação de R é falso e negação de Q é verdadeiro. Agora, vai ficar bem fácil a gente fazer a aplicação. Eu tenho aqui P e Q. Qual é o valor lógico de P? Verdadeiro. Você coloca aqui. P, como é verdadeiro, fica verdadeiro. então, o Q é falso. Então, é. Fecha aqui o parênteses. Vai colocar aqui o condicional de novo. Abre o parênteses. Coloca o resultado lógico da proposição R, que é verdadeiro. Agora, você coloca o I, que é a conjunção. Vai pegar aqui não P. Já pega direto. Falso. Fecha o parênteses. Fecha o cochete. Coloca o bicondicional e pega a negação da proposição Q. Negação da proposição Q é verdadeiro. Beleza. Agora, a gente vai fazer o que está dentro dos parênteses. O resultado lógico do que está dentro dos parênteses. Verdadeiro. Então, falso. Essa linha aqui, na tabela verdade do nosso condicional, gera um resultado lógico falso. Então, aqui vai ficar falso. O resultado lógico aqui vai ficar falso. Você já pode colocar direto. Vai fazer o condicional com verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. No meu I fica falso. Coloca aqui também. Fecha o cochetes. Coloca o bicondicional. Coloca aqui verdadeiro. Faz agora esse condicional entre falso e falso. Faz com caldo mesmo. Falso e falso. Gera verdadeiro. Então, você vai colocando aqui embaixo. Agora, você tem o bicondicional entre duas proposições que são verdadeiras. Verdadeiro com verdadeiro. Lá no meu bicondicional vai gerar um resultado lógico verdadeiro. Portanto, a alternativa correta nessa questão se encontra aqui na letra C. O resultado lógico dessa proposição, que é imensa, é verdadeiro. Se V representa a verdade e F é a falsidade, analise os valores lógicos ocultos da última coluna da tabela verdade abaixo. Indique a alternativa que responde corretamente. Então, ele quer saber quais são os valores lógicos que estão faltando aqui. A primeira coisa que a gente vai observar nessa questão é o seguinte. Nós temos quantas linhas faltando? Nós temos cinco. Temos aqui a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. São cinco linhas. E aí, a gente vai observar as alternativas. Antes de começar a fazer nossa resolução, nós vamos observar as alternativas e vamos verificar se existe algum valor lógico que está presente em todas as alternativas no mesmo lugar. No caso, nós vamos ter aqui a terceira linha. A terceira linha, ela apresenta aqui o verdadeiro para todo mundo. Então, eu não preciso fazer essa linha. Eu posso vir aqui direto e colocar que ela vai ser verdadeira. Tudo bem. Agora, o que eu preciso saber para resolver a minha questão? Encontrar os outros valores lógicos. Preciso saber de duas coisas. A primeira coisa, tabela verdade completa. Preciso saber aqui fazer todas as tabelas verdades dos conectivos. E a segunda coisa é saber qual é a ordem de precedência dos conectivos. Assim como na matemática que nós temos lá, por exemplo, adição, subtração, multiplicação, divisão, e nós temos uma ordem para executar as operações, na tabela verdade também existe uma ordem de execução. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui a ordem de precedência. É claro que nós temos ainda a parte de parênteses e colchetes, mas aqui nesse caso, como nós não temos, a gente vai direto aqui para essa ordem de precedência. O que a gente vai fazer primeiro? Negações, note que aqui tem negação, conjunção e disjunção, condicional e bicondicional. Então, aqui nesse caso, eu vou usar direto a tabela verdade completa. Nessa primeira linha, eu vou olhar aqui na tabelinha e vou fazer bem devagar para a gente ir vendo aqui as aplicações. A partir da segunda, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, considerando que você vai apenas consultar aqui qual é o valor lógico que eu vou colocar na linha. Então, vamos lá. O primeiro aqui, o verdadeiro, porque ele diz que o P é verdadeiro. é um verdadeiro. Então, qual é o valor lógico de Q? Verdadeiro também. Aqui é um O, o meu R vai ser falso, bicondicional, valor de S, verdadeiro, conjunção, negação da proposição P, que é verdadeira, condicional com a proposição R, que é falsa. Beleza. O que eu vou fazer primeiro aqui no caso? Essa aqui, eu vou fazer bem devagaroso mesmo. A negação da proposição V vai gerar para nós uma proposição que é falsa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é obedecer aqui a ordem de precedência. Aqui ficou falso. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer a conjunção e disjunção. A conjunção, ela está bem aqui, é o I, certo? Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Na minha conjunção, gera um resultado lógico falso. Então, eu vou substituir isso aqui por F. Tudo bem. Agora, eu vou fazer o O. No O, o que acontece? Verdadeiro ou falso vai gerar para nós um resultado lógico verdadeiro. Então, aqui fica verdadeiro. Beleza. Fiz o O. agora eu vou para o condicional. Note que eu tenho condicional aqui e condicional aqui. Vou fazer aqui, verdadeiro com verdadeiro. Lá na minha proposição do tipo condicional, gera um valor lógico verdadeiro. Então, esses dois vai ficar verdadeiro. E esses dois que são falsos, tá? Falso com falso, gera também o valor lógico verdadeiro. Tudo bem. Coloca aqui o verdadeiro e finalizo agora no bicondicional com verdadeiro e verdadeiro que gera verdadeiro. feito isso. O que a gente pode fazer agora? Eliminar a letra A. A letra A já está errada porque a primeira linha foi verdadeira. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer as demais linhas sem fazer o passo a passo aqui na tabela. Eu já vou aplicar o valor lógico direto. Qualquer coisa é só consultar. Então, a proposição P é falsa. Vou ter aqui o condicional com a proposição Q que é verdadeira. Verdadeiro ou falsa aqui no R. nós vamos ter aqui o bicondicional. Proposição S nesse caso é falsa. Estou pegando aqui esses valores. E a negação da proposição P que é falsa. Peguei aqui o P que é falso. O condicional com a proposição R que nesse caso também vai ser falsa. Então, fazendo a negação negação de F fica verdadeiro. Falso e verdadeiro gera um resultado lógico falso. verdadeiro ou falso gera um resultado lógico verdadeiro. Condicional entre falso e qualquer coisa sempre fica verdadeiro. Aqui também vai ficar verdadeiro. Sempre que no condicional nós temos aqui a primeira parte falsa, o resultado lógico é verdadeiro. Como os dois são verdadeiros, o resultado lógico aqui do bicondicional também é verdadeiro. Então, nesse caso a gente já elimina a letra D. Letra D foi embora porque a segunda aqui dele está sendo falsa. Então, a gente elimina. Agora, a gente vai fazer quem? A gente vai fazer a quarta. Não vai fazer a terceira porque a terceira está igual para os dois. Está igual para os três. No caso, B, C e E. Vamos fazer agora verdadeiro. Então, proposição Q é falsa. Aqui eu vou ter um O com R que é verdadeiro. Estou pegando agora daqui. Certo? Bicondicional com a proposição S que é falsa. e a negação da proposição P condicional com R que também é verdadeiro. Então, peguei aqui todo mundo e faça a mesma lógica. A negação de verdadeiro fica falso. Falso e falso continua falso que é uma conjunção. Falso ou verdadeiro vai ficar aqui verdadeiro. Tá? É verdadeiro, no caso, verdadeiro. Então, verdadeiro fica verdadeiro no meu condicional. Falso aqui vai gerar verdadeiro. resultando em uma proposição verdadeira. Então, se é uma proposição verdadeira posso eliminar aqui a letra B. E a última nós vamos ter aqui falso para a proposição P condicional com verdadeiro. Nós temos um O aqui com falso. Estou só substituindo os valores lógicos. Aqui nós temos o bicondicional. Proposição S é verdadeira. Negação da proposição P negação de uma proposição falsa. Condicional aqui com uma proposição R que é falsa. Beleza. Agora a gente vai fazer a negação. A negação aqui vai ficar verdadeiro. A conjunção vai ficar verdadeiro. A disjunção aqui também fica verdadeira. Fazendo aqui os condicionais. Esse condicional aqui vai ficar verdadeiro. E esse condicional é o único que gera para mim o valor lógico falso. então aqui fica falso. Verdadeiro e falso aqui no meu bicondicional. Qual é o resultado lógico? Falso. Então a única linha aqui que deu falso fora que ele já tinha me dado que não está contando essa aqui não está contando está contando só as que faltavam primeira, segunda, terceira, quarta e quinta eu vou ter verdadeiro, 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 verdadeiro e a última linha vai ser falsa. Portanto a alternativa correta nessa questão letra C. considere as proposições P, Q, R e S a seguir. Então ele me dá a proposição P, Campina Grande é uma cidade, é uma proposição verdadeira, a proposição que Oscar Nermayer é um arquiteto brasileiro, também é uma proposição verdadeira, e o sol gira em torno da terra, isso aqui é uma proposição falsa, e me dá uma proposição composta, formada por essas três proposições, pelas três proposições simples, P, Q e E. logo pode-se afirmar que não é possível determinar o valor lógico de S errado, tá? A proposição S ela vai ter um valor lógico, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa, então das alternativas nós vamos ter aqui a letra B e a letra C como possibilidade de resposta, S não tem o valor lógico, está errado, e S é simultaneamente verdadeira e falsa, também vai estar errado, senão nós teríamos aqui um paradoxo. Agora fazendo a aplicação, como é que a gente vai fazer a aplicação dessas proposições simples na proposição composta? Vamos verificar aqui quais são os conectivos, nós temos dois tipos de conectivos, temos uma conjunção e um condicional. Vou montar a tabela verdade desses dois tipos de conectivos, vou fazer aqui a conjunção, vou fazer aqui o condicional, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Isso aqui vai tomar em torno de um minuto, tá? Da resolução, mas é importante fazer para fazer certinho. Então fica verdadeiro aqui, falso, falso e falso. No condicional eu só tenho uma linha falsa, que é essa segunda, o restante dos casos é verdadeiro. Agora eu vou entrar na fase de aplicação. Na fase de aplicação, o que eu vou fazer? Vou pegar essa proposição, vou colocá-la aqui, P, então, não Q e R, e agora eu vou colocar os valores lógicos. Qual é o valor lógico da proposição P? Verdadeiro. Então aqui embaixo eu coloco verdadeiro, tá? negação da proposição Q, que é uma proposição verdadeira, coloco aqui também, aqui a conjunção com a proposição R, que é falsa. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a negação, na ordem de precedência dos conectivos, a gente começa fazendo a negação, então faça a negação dessa proposição que é verdadeira, ela passa a ser falsa, aqui eu vou ter uma conjunção. O que eu vou fazer primeiro? O condicional ou a conjunção? A conjunção. A conjunção entre duas proposições falsas vai gerar para nós um resultado lógico falso. Eu vou ficar com verdadeiro, então falso, e agora eu vou olhar aqui, que verdadeiro, então falso, gera para nós um resultado lógico falso na tabela do condicional. Então, o que nós temos? Podemos afirmar que o valor lógico de S é a falsidade, alternativa correta na questão, letra C. Qual das alternativas abaixo corresponde aos valores lógicos omissos de cima para baixo da última coluna da tabela verdade abaixo? Com V ou F? Então, ele quer saber aqui, quais são os valores que a gente vai colocar nessas posições aqui, certo? O que a gente coloca para completar nossa tabela verdade? Para completar nossa tabela verdade, a gente precisa fazer algumas observações e ter alguns conhecimentos. Quais são os conhecimentos que eu preciso ter para resolver esse tipo de questão? O primeiro é construir a tabela verdade completa, que é justamente essa daqui. Eu já vou colocar para adiantar a nossa resolução. Então, aqui eu tenho a tabela verdade do i, tem a tabela verdade do ou, do ou, ou, que é a disjunção exclusiva, do si, então, aqui é o si, então, e essa daqui é o si e somente se, tá? Somente se é o nosso bicondicional. E o que eu preciso saber além da tabela verdade? A ordem de precedência dos conectivos. A ordem de precedência dos conectivos é como se nós tivéssemos lá na matemática, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, eles têm uma ordem, uma sequência para a gente seguir. E os conectivos também têm. A ordem de precedência que nós temos é, primeiro, a gente faz negações, depois nós fazemos conjunções e disjunções, depois fazemos o condicional e, por último, o bicondicional, tá? Só que antes da ordem de precedência eu vou ter também o parênteses, o colchetes e as chaves, tá? A gente vai ter que resolver o que estão dentro dos parênteses, colchetes e chaves. Eles são separadores. E sabendo que eles são separadores, olha só que legal, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter toda essa parcela, toda essa parcela aqui que está dentro de uma chave separada, tá? dessa outra parcela aqui, separadas aqui por um condicional. E aí eu vou analisar pelo meu condicional. Tenho que estar atento aqui às minhas as minhas tabelas verdades para a gente poder fazer análise. No condicional, que é essa tabela verdade aqui, quando eu tenho essa primeira parte falsa, independente do que eu coloco na segunda parte, o resultado lógico é verdadeiro. Então, se a gente fizer essa parte aqui e encontrar o resultado falso, a gente já pode parar e colocar que aqui é verdadeiro direto, tá? E é isso que a gente vai estar observando na hora de resolver a questão, para não perder muito tempo. Se o resultado der verdadeiro do que está aqui dentro dessas chaves, aí sim a gente faz o que está depois. Se não, a gente já pode colocar direto que é verdadeiro, porque uma proposição do tipo condicional, se ela tiver a primeira parte falsa, independente do que você colocar aqui na segunda parte, o resultado lógico é verdadeiro. Então, vamos aplicar agora, tá? Fazendo a aplicação, o que eu tenho aqui? Eu tenho as chaves, aqui eu vou ter o colchetes, vou ter aqui a proposição P e R, certo? Proposição P é verdadeira, a proposição R é falsa. Então, eu vou colocar aqui, dentro do parênteses, verdadeiro e falso. Como ele está dentro de um parênteses, eu já posso resolver agora, não preciso esperar tudo para poder resolver. Então, eu vou pegar verdadeiro e falso daqui, verdadeiro e falso é a minha conjunção. Qual é o resultado lógico? Falso. então, eu vou vir aqui, eu vou tirar esse parênteses agora e vou colocar que aqui é falso. Beleza. O que vem depois? Vem um bicondicional. Bicondicional com qual proposição? Proposição Q, que nesse caso aqui, é verdadeira. Então, eu vou colocar aqui um verdadeiro, vou fechar o colchetes e aí eu já vou resolver também o que está dentro aqui desse colchetes, porque já dá para ser resolvido. Então, falso, tá? Presta atenção, falso com o verdadeiro, olhando aqui no meu bicondicional, vai gerar um resultado lógico falso. Eu vou colocar aqui, ó, falso. Saiu o meu colchetes, não tem mais colchetes e a única informação que eu tenho, né, de tudo isso aqui, por enquanto, ficou falso. Beleza, agora eu vou fazer o meu bicondicional com o que tiver aqui dentro. O que eu tenho aqui dentro? Proposição Q, que é verdadeira, coloca aqui o Vzinho. Negação da proposição P. Quem é a minha proposição P? Minha proposição P é verdade. Então, a negação de algo que é verdadeiro é uma falsidade. Beleza. Coloquei aqui, ó, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, lá na minha conjunção fica falso, substituo isso aqui por falso, e aí no meu bicondicional, certo? Meu bicondicional, olha só, eu vou ter falso, certo? De um lado, de um lado é falso, e do outro lado também é falso. Qual é o resultado lógico que eu vou ter? O resultado lógico que eu vou ter, ó, falso com falso, gera um resultado lógico verdadeiro. Beleza. Se o resultado lógico foi verdadeiro, aí eu tenho que continuar, porque eu preciso saber o que tem do outro lado para saber se vai dar falso ou verdadeiro. Se o que está aqui do outro lado for falso, o resultado lógico é falso. Se o que está aqui do outro lado for verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. E se o que tiver aqui do outro lado, se isso aqui ficar falso, tá? Se isso aqui ficar falso, automaticamente vai ser a alternativa E. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Aqui vai ficar P, proposição P, que é verdadeira, ou a negação da proposição R. Negação da proposição R, que é falsa, é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, vou vir aqui, ó, verdadeiro ou verdadeiro, fica verdadeiro. Beleza? Agora eu vou olhar no condicional, tá? Verdadeiro, então verdadeiro gera pra mim o resultado lógico verdadeiro. Então, nesse caso, fica o Vzinho aqui e eu elimino a letra E. Não é a letra E, vou seguir para o próximo. O próximo, mesmo processo, tá? É só ser paciente que você consegue fazer. E esse tipo de questão aqui, ó, esse tipo de questão é a melhor questão que tem pra você treinar a tabela verdade. A partir de agora, eu vou fazer direto, tá? Vou até apagar isso aqui, ó, vou fazer direto pra que você treine essa velocidade também pra não tá olhando direto na tabela verdade. Vou fazer esse aqui ainda olhando a tabela verdade e o próximo eu vou tirar, tá? A tabela verdade pra gente ver como é que vai ficar. Então, abre aqui a chave de novo, certo? Abre aqui o colchetes, abre o colchetes, vou ter aqui P e R, agora eu vou tá pegando aqui esses dois valores, certo? Proposição P, verdadeiro, proposição R, falsa, já faça aqui os dois, ó, verdadeiro e falso fica falso, sai dos parênteses, vou fazer agora o bicondicional com a proposição Q, que é uma proposição falsa, falso e falso aqui no meu bicondicional fica verdadeiro, então já vou colocar aqui verdadeiro, agora eu vou fazer aqui, ó, o outro bicondicional que é esse daqui com essa proposição, proposição Q, falso, e aqui o meu não P, né, no caso, ó, não P vai ser a negação de verdadeiro, negação de verdadeiro é falso, então, falso e falso fica falso, fica falso aqui, e o meu resultado lógico aqui entre esses dois, verdadeiro, se e somente se falso, ó, verdadeiro, se e somente se falso, é falso também, então, ó, caiu naquela condição que eu falei, falso, e o que tiver aqui não importa se eu tiver um condicional, o resultado lógico é verdadeiro, eu vou colocar um Vzinho aqui, vou apagar isso aqui agora, vou diminuir aqui algumas coisas para a gente poder treinar isso aqui sem estar olhando, então, vou tirar a ordem de precedência, vou tirar a tabela verdade, e agora sim a gente vai fazer sem estar olhando, tá, agora a gente vai para o próximo, e eu vou fazer até aqui embaixo, tá, esse daqui eu vou fazer aqui embaixo para a gente ter espaço, abre as chaves, coloca aqui o colchetes, pega o valor da proposição P, que é falso, falso, e a proposição R, que também é falsa, já faz aqui os dois, falso e falso, fica falso, agora você vai ter aqui um bicondicional com a proposição Q, que é uma proposição verdadeira, certo, falso, com o verdadeiro no bicondicional vai ficar falso, então, isso aqui é falso, certo, só que eu vou ter que fazer esse bicondicional agora, tá, eu fiz até aqui, até o Q, agora eu preciso fazer essa outra parte aqui, proposição Q é uma proposição verdadeira, tá aqui o verdadeiro, proposição não P vai ficar verdadeiro também, porque a negação de uma proposição falsa torna ela verdadeira, verdadeiro e verdadeiro, lá na minha conjunção fica verdadeiro, e aí eu fecho a minha chave aqui, com falso, se somente se verdadeiro que gera um resultado lógico falso, e aí falso com qualquer coisa, não importa o que vai dar aqui, vai gerar para mim o resultado verdadeiro, vou fazer o próximo agora, tá, já tem aqui quase todo mundo verdadeiro, né, se o outro der verdadeiro aqui vai ser a letra D, então vamos novamente, abre a chave, abre o cochete, puxa aqui a proposição P, certo, eu vou até fechar aqui a nossa chave, para a gente lembrar que vai até aqui, proposição P, falso, falso com qualquer coisa, numa conjunção é falso, então já sei que o que está dentro desse, desse parênteses aqui, agora vai ser falso, vou fazer aqui o bicondicional, proposição Q, o que é a minha proposição Q? Ela é falsa, então vou ter aqui um bicondicional que é falso, falso com falso, gera para mim um resultado lógico verdadeiro, tá, verdadeiro, então coloca aqui o Vzinho, faz o outro bicondicional, só que agora eu vou pegar aqui, proposição Q, que é falsa, lembrando que falso e qualquer coisa numa conjunção, já gera o resultado lógico falso, então você tem que estar alertando a essas coisas para poder ganhar tempo, verdadeiro, se somente se falso, gera para mim um resultado lógico falso, e aí falso com qualquer coisa, se todo esse pacote aqui, ele fica falso, não importa o que você vai colocar aqui, porque você tem um condicional, o resultado lógico vai ser verdadeiro, e aí nesse caso, essa proposição aqui, apresentou todas as linhas da tabela verdade, verdadeira, ela é uma tautologia, tautologia, certo, quando todos os valores lógicos da última coluna aqui, de uma tabela verdade, é verdadeiro, todo mundo é verdadeiro, a gente chama ela de tautológica, e a alternativa correta na questão, se encontra aqui, na letra D, certo, aqui é a ordem de precedência, aqui é a nossa tabela verdade, que foi aplicada, considere as proposições, A, B, C e D, a seguir, note que A, B, C, ele coloca como, letras minúsculas, que representam aqui, as proposições simples, ele me dá, três proposições simples, e me dá uma proposição composta, que é essa proposição D aqui, nessa proposição composta, nós temos aqui uma conjunção, que é o I, e nós temos um bicondicional, que é o si e somente si, pode-se afirmar que, letra A, o valor lógico de D é a falsidade, letra B, o valor lógico de D é a verdade, letra C, não é possível determinar o valor lógico de D, letra D, D não tem valor lógico, e letra E, D é simultaneamente verdadeiro e falso, daqui nós já podemos eliminar, três alternativas, essa, essa, e essa, quando nós temos uma proposição composta, formada aqui pelas proposições simples, nós temos um valor lógico, esse valor lógico, pode ser verdadeiro ou falso, quem que vai definir esse valor lógico, a tabela verdade, só que antes de fazer a tabela verdade, eu preciso verificar aqui, qual é o valor lógico, de cada uma das proposições simples, Luiz Inácio Lula da Silva, foi presidente do Brasil, verdadeiro, a capital do Rio de Janeiro é São Paulo, falso, a terra é plana, até que prove o contrário, né, a terra não é plana, a terra é retonda, então, aqui vai ser falso, beleza, o que eu vou fazer agora, eu vou pegar esses valores lógicos, e vou aplicar dentro dessa proposição, então, vou ter aqui o seguinte, a proposição D, ela vai ser dada por, o A aqui, certo, é verdadeiro, proposição A é verdadeira, vou fazer aqui uma conjunção, com a negação da proposição B, que é uma proposição falsa, e depois eu vou fazer um bicondicional, com a proposição C, que também é falsa, terra não é plana, tá, a terra é redonda, então, isso aqui é falso, como que eu resolvo a partir daqui, monta a tabela verdade, para esses dois tipos de proposição, então, coloca aqui duas proposições quaisquer, valores lógicos, né, verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, e falso, falso, faço aqui a conjunção, entre essas proposições, só vamos ter a primeira linha verdadeira, o restante é falso, e agora eu vou fazer a bicondicional, né, ver se e somente se e que, ela vai ser verdadeira aqui e aqui, porque os valores lógicos sendo iguais, o resultado dela é verdadeiro, se for diferente, o resultado é falso, agora a gente volta e aplica, fazendo a aplicação, por onde é que a gente vai começar? pela negação e depois pelo parênteses, então, a proposição D, ela vai ter o seguinte valor, verdadeiro e verdadeiro, aí eu vou ter aqui o meu bicondicional, com a proposição falsa, verdadeiro e verdadeiro, tá, olhando aqui na tabela verdade, verdadeiro e verdadeiro, no meu I, fica verdadeiro, agora eu vou pegar e vou fazer o bicondicional, para finalizar, a proposição D, ó, verdadeiro, falso, no meu bicondicional, gera um resultado lógico falso, então, a alternativa correta aqui na questão, se encontra na letra A, seja P e R, duas proposições verdadeiras, e que é uma proposição falsa, o valor lógico da proposição abaixo é, note que como a questão está pedindo aqui, o valor lógico, nós só temos duas possibilidades de resposta, vai ser verdadeiro ou vai ser falso, as demais a gente já pode até eliminar, tá, agora como é que eu faço para resolver, é, essa proposição composta, e descobrir qual é o seu valor lógico, primeira coisa que a gente vai fazer, é observar quais são os conectivos que nós temos, nós temos o condicional, ele aparece aqui duas vezes, nós temos uma conjunção, e temos aqui um bicondicional, então, vou montar a tabela verdade desses tipos de proposições, para poder a gente aplicar, tá, esses três aqui estão fora, e aí nós montamos a tabela verdade, colocamos aqui duas proposições quaisquer, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e falso com falso, isso aqui vai te ajudar muito a acertar a questão, tá, faz a conjunção, só vamos ter a primeira linha verdadeira, o restante é falso, colocamos aqui os valores lógicos, fazemos aqui o condicional, proposição, se P, então Q, só temos uma linha falsa, o restante é verdadeiro, e fazemos aqui o nosso bicondicional, isso aqui vai dar algo em torno de dois minutinhos, tá, verdadeiro e verdadeiro, e entre eles é falso, tá, onde que o bicondicional é verdadeiro? quando ele tem os valores lógicos iguais, verdadeiro e verdadeiro, fica verdadeiro, e falso e falso, fica verdadeiro, beleza, com a tabela verdade, agora a gente faz a aplicação, como é feita a aplicação? eu pego essa proposição, e vou substituir os valores lógicos, tá, lembrando que aqui eu vou ter, é, parênteses, cochetes, e também vou ter negações, então vou colocar aqui os valores lógicos, ele coloca aqui P e R, são duas proposições verdadeiras, e que Q é uma proposição falsa, como é que você vai fazer isso aqui? você vai fazer assim, P, R e Q, coloca aqui do lado o valor lógico, então aqui é verdadeiro, verdadeiro e aqui é falso, e já coloca também do lado a negação, negação da proposição Q, negação da proposição R, e negação da proposição Q, caso você precise utilizar, negação de P é falso, negação de R é falso, e negação de Q é verdadeiro, beleza, agora a gente vai para a aplicação, a aplicação é bem simples, tá, nós vamos colocar aqui os valores lógicos, então eu vou ter aqui, P, então Q, qual é o valor lógico da proposição P? Verdadeiro, então fica verdadeiro, então falso, tá, estou pegando aqui apenas o valor lógico, fecho parênteses, abro aqui um condicional novamente, abro parênteses aqui, ó, vamos ter R e não P, o que é a proposição R? Verdadeiro, então vou colocar aqui, ó, verdadeiro, e, já vou pegar a negação da proposição P, quem que é a negação? Falso, já coloco aqui o falso, fecho parênteses, fecho o cochetes, vou ter aqui o meu bicondicional, e vou pegar a negação da proposição Q, que vai ser verdadeiro, beleza, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o que tiver dentro dos colchetes, né, é, dentro dos parênteses, desculpa, dentro do parênteses, então eu tenho aqui, verdadeiro, então falso, vou vir aqui, ó, na minha tabela verdade, verdadeiro, então falso, no meu condicional, gera um resultado lógico falso, coloco ele aqui, novamente nós vamos ter o condicional, agora eu tenho o verdadeiro e falso, ó, verdadeiro e falso, na minha conjunção, gera um resultado lógico falso, substituo, fecho aqui o meu cochetes, coloco o meu bicondicional, e coloco o verdadeiro, falso, então falso, é essa última linha, falso, então falso, no meu condicional, gera um resultado lógico verdadeiro, substituo aqui para o verdadeiro, coloco o bicondicional, repito o vezinho, e agora eu vou ter verdadeiro com verdadeiro, no meu bicondicional, gerando aqui o valor lógico, verdadeiro, finalizei, alternativa correta na questão, letra C.